Aprendizagem Vivemos numa sociedade da aprendizagem, onde aprender constitui uma crescente exigência social. Cada vez mais se faz necessário aprender e investir no conhecimento e na aprendizagem. Durante toda a evolução humana, a transmissão de informações sempre foi dependente das tecnologias disponíveis, que determinavam o alcance da disseminação das informações nas mais diferentes épocas, como também o seu registro para as gerações futuras. Atualmente nos deparamos, na sociedade e na escola, com a presença das novas tecnologias, configurando um contexto social dinâmico e complexo de mudanças e transformações, que vem exigindo cada vez mais adequação e transformação nos processos educacionais. Cabe a nós, professores, acompanhar essas mudanças e repensar nossa prática pedagógica. É necessário redefinir nosso papel e modificar nosso perfil profissional para atender as novas demandas da aprendizagem. Enquanto educadora, invisto no aumento do nível de aspiração pessoal, no interesse de aprender, na motivação para aprender ao longo da vida, trocando experiências de forma virtual e contínua e buscando sempre atualização e qualificação para o desenvolvimento das competências necessárias à prática pedagógica. Procuro construir uma prática baseada no trabalho colaborativo, na interação, no relacionamento, priorizando o contato, a troca, o vínculo e a parceria. E isso só é possível devido a essas novas tecnologias, que incorporadas ao nosso cotidiano, tornam irreversíveis os impactos e as consequências de sua evolução. Acreditamos que não há mais como viver sem elas. e essa tentá � capable desse Eu願ia teler ooking a transformação, fazer uma mudança grande e como viver sem elas. Eu agora orte? Ainda não me lembra se lembreses daqunez, mas também o passei, mas aquilo que ainda tem que sumi, mas funciona uma mudança humanidade, também põe aledua a essa forma que toda a equipe, uma mudança de ter importantes e aí,